Fala família, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Família, como vocês me pediram bastante, olha isso aqui família, olha como as madeirinhas ficaram, deu uma diferença enorme, vocês me pediram muito o verniz marrom. Então galera, resolvi envernizar de marrom e aguardem aí que já já eu mostro também a cor da fibra. Então família, sinceramente eu curti bastante o marrom, pois não ficou mostrando falhas, a onda madeira era mais clara, mais escura, eu achei muito legal família, ficou muito top mesmo. Foi dada duas mãozinhas aí apenas e já está dando esse destaque todo. E se você está chegando aqui no canal agora, caiu aqui de paraquedas, vou deixar um cardzinho aí acima para você começar da parte 1. Então já vai deixando seu gostei aí para estar ajudando o canal, me segue no Insta que está aqui no canto superior esquerdo e se inscreve no canal. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Então de início a gente já vai começar com as madeiras maiores, essas madeirinhas aqui tem 28 furinhos família. Nesse talo tem uns furinhos aqui na parte de cima, tem o do coxo aqui caso vocês queiram fazer, mas como vocês viram aí o coxo está seguro somente pela travinha do meio que já já eu vou mostrar. Então eu vou medir ela aqui para vocês verem. Essa madeirinha aqui maior família mede 35, 35,5, quase 36, tá? Então a gente vai precisar de duas dessas daqui, do mesmo jeitinho aqui, reparem que tem o furinho do coxo, mas vocês não precisam fazer, vocês façam se quiser. Mas eu vou estar medindo aqui para caso vocês queiram fazer, tá? Vou pegar a treina aqui, vamos ver quanto é que está dando esse coxinho aqui de um furo para o outro. Então galera, 4 centímetros é a distância aí desse coxo. Então galera, a gente vai estar pegando os arames aqui, eu já tenho os arames prontos aqui, e vamos estar passando nesses 4 furinhos aqui dos cantos. Pronto, galera, vai ficar assim. Quando vocês terminarem de passar, vem a parte do fundo. Para quem viu a partinha aí, viu que eu não desapreguei, está pregado, não mexi aqui, envernizei do jeito que está aqui, não mexi. Então aqui é um talinho de 12, esse talo aqui é de 12, para receber os palitos de cima. Esse daqui é de 28, da parte de baixo. O do coxo não precisa de furo, vocês vão só fixar ele aí. E tem o outro aqui também, com os 12 furinhos, que é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem essas carvazinhas também, vocês façam aí direitinho. Então agora a gente vai pegar essa basezinha que eu estou segurando, e vamos colocar aqui, onde a gente passou os arames. Pronto, galera, eu vou medir para vocês aqui, que eu tinha esquecido de medir esse talinho menor. Esse talinho menor de 12 furos, ele mede 15 centímetros. Então esse é o tamanho dele aí, tá? Então agora a gente vai pegar, vamos estar colocando dois talos maiores aqui na frente. Vou mostrar para vocês. Esse daqui é do coxo, ele tem essa pequena carvazinha, não tem os furinhos aqui, pois é do coxo. Essa carvazinha é da largurinha do coxo, ele tem esses furinhos aqui também, na parte de cima, desse lado aqui. Ele só não é furado aqui, ó, porque é o espaçozinho da porta, então não precisa dos furos, ó. Então vocês vão medir o tamanho da portinha de vocês, mas vocês quiserem fazer, podem fazer, não tem problema. Mas essa daqui não tem. E agora vem esse aqui normal, lá para trás. Isso mesmo, esse aqui é normalzinho, ó. Tem só os furos e é quadrado. Então como vocês estão vendo aí, ó, os furos não atravessam, não saem do outro lado, que é para segurar os palitos. Então, ó, tem os furinhos aqui da parte de cima e aqui no canto. São os únicos que atravessam. A gente vai estar pegando esse aqui e vamos estar colocando ali atrás. Pronto, galera. Depois que vocês fizerem isso aí, ó, colocarem ele aqui, todo direitinho, a base já está quase pronta. A gente vai colocar só mais duas madeirinhas dessa daqui, de 12. Furado só as laterais mesmo, não precisa de furo em cima, é só as laterais. Então vai ser um aqui e outro aqui. Agora a gente já vai colocar a portinha. Vamos botar a portinha no lugar. Ela tem essa carvazinha e oito furinhos. Então a gente vai pegar essas tabuquinhas aqui. Vou medir para vocês o tamanho. Calma aí, deixa eu colocar aqui, ó. Essas tabuquinhas estão com quase quatro, três e meio. E é o seguinte, a gente vai pegar essa primeira daqui de baixo. A gente vai pegar ela aqui e vamos estar colocando no arame. Após terem colocado a de baixo, vem a taboca. Vamos estar colocando a taboquinha aqui, ó. E agora vem a outra da parte de cima. Vocês vão estar colocando aí. Feito isso, vocês vão pegar a outra, vão colocar aqui na frente, no último furinho. E vão fixar com alguma coisa. Colocar uma fibra, qualquer coisa aqui dentro. Para estar fixando. Pronto. Agora a gente vai estar empalitando. Isso mesmo. Como vocês me pediram aí, vou logo revelar a cor da fibra. A fibra vai ser a branca. Vocês me pediram muito a branca. Então vai ser a branca. Eu, na minha opinião, eu adorei vocês terem escolhido essa cor aí. Porque ficou muito top. Vai dar um destaque, ó. O marrom com a fibrazinha branca. Então chega de enrolação, eu vou empalitar aqui. Pronto. A portinha já está empalitada, já está no lugar. Eu vou colocar essa taboquinha aqui, só para distanciar o outro talinho que vai vir aqui. Uma taboquinha bem pequena. Pronto. Agora vem essas três aqui. Essas três aqui, vocês vão colocar nesses três cantos aí que estão faltando. Vamos medir ela aqui. Deixa eu tentar colocar. Calma aí que a treina virou. Então galera, essas três aqui, elas medem quase sete. Seis e meio. A gente vai estar colocando. Ela tem que ficar dessa altura aqui, ó. Calma aí. Ela tem que ficar dessa altura aqui, ó. Distorcendo com esse pedacinho que a gente botou. Então vamos estar colocando. Vocês vão precisar agora de dois talinhos de 28. Esses talos maiores aqui. Esse talo aqui, ele tem os furos. Só que aqui na parte da portinha ele não tem. É igual o de debaixo. Mas é só esse daqui da frente. O lado de trás não precisa. Então vocês vão precisar de dois e vão estar colocando um na frente e outro lá atrás. Agora, família, vem dois talinhos de 12. Um do lado e do outro. Mais quatro tabocas do mesmo tamanho dessas daqui de debaixo, tá? Vocês vão precisar de quatro agora. Agora, duas madeirinhas de 12. Uma de um lado e outra do outro. Agora, duas madeirinhas de 28. Uma na frente e outra atrás. E por último, família, as tabocas novamente. Essas aqui são menores. Elas estão medindo três e meio. Quase quatro. A gente vai precisar de quatro para colocar nos quatro cantos. Pronto, galera. Agora, duas madeirinhas de 12. Essas aqui são quadradinhas, ó. Com os 12 furinhos. Só nas laterais, família. Não precisa furar em cima, não. Agora, galera, eu vou estar empalitando aqui logo esse lado, tá? Esse lado de cá. E vou mostrar para vocês como eu faço. Quem não tiver o alicatezinho de corte, pode serrar com uma serrinha daquelas amarelas. Eu meço uma, galera. E por essa daqui eu vou fazendo as outras, ó. Até fazer a quantidade que eu quero para empalitar a gaiola. E para colocar é simples, galera. Vocês vão pegando, ó. Colocam ela aqui. Se ela estiver um pouquinho arrochada, é só vocês ir girando ela. Olha como eu estou fazendo. Essa daqui está entrando de boa. Não está dando trabalho. Mas caso der trabalho, é só vocês ir girando ela na mão. Que vai dar certo. Então, ó. Não tem segredo. Super fácil. Eu sei que muita gente sabe. Mas também tem muita gente que tem dúvidas. Sobre como empalitar. Então, ó. Bem rápido e simples. Pronto, galera. Empalitei os dois lados. Ficou só o espaçozinho do passador. Agora vem a parte dos arcos. Isso mesmo. Esses arcoszinhos aqui. A gente já vai estar colocando eles. Mas antes, a gente vai ter que colocar as pecinhas daqui de dentro, ó. A gente tem que colocar aqui. Montar ele nas pecinhas. Só encaixar mesmo. Por enquanto. E agora, família. Eu vou pegar com cuidado aqui. Que é para não desmontar de novo. E é só colocar nos arames. Nos quatro aramezinhos aí. Pronto, família. Vai ficar assim, ó. Está ficando top, viu, galera. Já estou começando a gostar da cor aí da gaiola. Tanto do verniz. Como das fibras. Eu vou estar terminando de empalitar ela aqui. E já volto com vocês. Outra coisa, família. Essa pecinha aqui está dando muito destaque. Nas gaiolas que eu estou fazendo. Vocês estão me pedindo bastante. E não me arrependo de estar trazendo, família. Dá outra diferença na gaiola, ó. E para você que não tem como adquirir uma dessa. Tem vídeo aqui ensinando no canal. Galera, voltei. Olha só como ficou a gaiola. Vocês são demais, família. Tanto a fibra branca. Como o verniz marrom. Combinou bastante. A gaiola parece que saiu da loja agora. Espero que vocês estejam gostando. Pois foi escolha de vocês aí. A cor do verniz e a cor das fibras. Estou aqui para fazer o que vocês mandam. E nada mais justo do que deixar vocês escolherem aí a cor da gaiola. Então, família, ó. Destacando muito. Muito mesmo. Curti. Gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Pois eu estou dando o meu melhor. Para a gaiola ficar top. Família, agora eu vou estar amassando esse arame aqui. Eu não vou enrolar. Vou ensinar vocês o método aí de como enrolar. Vocês pegam o arame e amassam aqui para frente. De acordo com o arco da gaiola. Vocês amassam assim, ó. Deixam eles retos. Agora vocês vão pegar esse furadorzinho aqui, ó. É um prego do lado e um raio de bicicleta num pedacinho de madeira. Em seguida, vocês pegam a gaiola. Vai pegar o alicate. Vai puxar aqui no fundo, ó. Que é para o arame lá de cima descer. Assim, galera, ó. É só ir puxando que ele vai vindo. Quando ele encostar lá, pronto. Beleza. Então agora vocês vão pegar, ó. Vão colocar aqui o arame entre o prego e o raio de bicicleta. E vai só amassar, família. Vai só girar assim, ó. Que ele vai enrolando a parte de baixo. E lá em cima vai ficar só amassadozinho. Isso é muito bom porque quando vocês forem usar a capa ou a camisa. Não vai ficar enganchando. As minhas não engancham. Porque quando eu termino, eu passo uma lima. Mas como muitos de vocês não tem a lima. Então é melhor vocês fazerem isso aqui que eu estou fazendo. Lá em cima só amassar, ó. Em seguida, vocês cortam para tirar o excesso. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Agora vocês juntam com o alicate. Só assim, ó. Que é para ficar mais bonitinho. Vocês vão ajeitando com o alicate. Já já eu ajeito aqui o resto. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Igual as que são fabricadas. Agora vem o passador, família. É uma pecinha com três furos. Dessa gaiola aqui. Eu já adquiri ela assim. E é só descer três fibras. Pronto, galera. Vocês descem três fibras e colam com cola instantânea a pecinha, ó. Nesse segundo andazinho aqui. Não é no primeiro de cima, não. Agora é só colar essa outra pecinha em cima com cola instantânea. Feito isso, galera, ó. Como ficou. Então, galera. É isso aí. A gaiolinha vai ficar assim por enquanto. Invernizei o coxinho também. Eu ainda estou sem materiais para fazer o piso. E está faltando só os poleiros e o piso. Mas isso aí, eu vou deixar vocês escolherem também um pássaro para a gente estar colocando aqui. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. E agora eu vou deixar o antes e o depois para vocês verem a diferença. E agora eu vou deixar o próximo vídeo. E agora eu vou deixar o próximo vídeo.